Música A deputada Paulinha prestou homenagens a catarinenses que fazem a diferença. O primeiro homenageado a receber a moção de aplauso da deputada foi o comandante da banda municipal de Bombinhas, maestro Carlos Caetano, pelo êxito obtido no concurso de fanfarras e de banda ISU brasileiro em 2019. Eu não falei para os músicos que nós íamos participar efetivamente, eu disse que apenas nós íamos fazer uma participação especial, sem competição. E aí eles ficaram sabendo, na verdade, na hora que nós estávamos montados, e aí o júri falou, a partir de agora vocês estão sendo avaliados. Aí eles olharam para mim, poxa, avaliados? Vamos tocar, vamos nos divertir, como sempre nós fazemos. E foi muito bom, e acabamos, tiramos o primeiro lugar. Os 60 anos da fundação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis e região, Sinergia, também foi homenageada pela deputada. Com o apoio dessa casa, então é importante que deputados e deputadas, como a deputada Paulinha, se manifeste sempre em defesa daquilo que é o objetivo do sindicato, dos eletricitários, que é a celeste pública, boa para todo mundo. E por fim, Paulinha prestou homenagem aos policiais militares de Chapecó, Alain Wagner Costa, Arnaldo César Bento, Eduardo Vieira e Júlio Miranda, por ato de bravura a salvar uma mulher de uma tentativa de suicídio. A deputada destacou que as homenagens representam o reconhecimento da Assembleia Legislativa pelo trabalho desenvolvido para o bem de Santa Catarina. O nosso objetivo, o propósito do parlamento ao ofertar uma homenagem é que esses exemplos de catarinenses sejam molhados, valorizados e, por que não, copiados. Que esse exemplo se repita em outras circunstâncias e que as pessoas possam sentir que vale a pena fazer o bem. Obrigado. 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 Obrigado.